Cara, mas esse programa ele é hilário, hilário, hilário. Cara, na rádio eu sempre diviso fazer o comportamento. Oi, pra você que tá com a gente aqui no canal da Rádio Novo Tempo, a gente tá aqui com o comportamento pra responder questões que você manda pra gente. Você tem algum problema tirando o seu sono, a gente pode te ajudar a resolver. Então vamos lá, pastor, vamos ver. Vamos lá, qual é a história de hoje? Essa situação aqui, a mulher tá contando que o marido chega tarde do trabalho e colocou senha no celular, sabe? E daí quando ela quer ver, assim, ele fica conversando no celular com alguém. Só que daí quando ela pede pra ver, ele não deixa e ele diz que é a vida pessoal dele. Eu tenho visto maridos muito criativos com relação à senha. Inclusive essa história de colocar digital, tem marido colocando o dedão do pé pra não ter problema de a esposa, enquanto ele tá dormindo, colocar lá no... acho que é exagerado também, mas... Hoje em dia tem muito essa coisa de, ah, o que é meu, ninguém pode tocar, ninguém pode pegar, ninguém pode ver, é meu mundo, é meu... Essa coisa assim funciona, mas assim, quando você casa, você convive intimamente com a pessoa, não só a questão sexual, mas a questão emocional. Como é que você não vai confiar nessa pessoa? Por que a minha esposa não pode saber o que eu tenho no meu celular? O que que é que tá acontecendo? Você é um agente secreto? Você tá... você é espião de algum governo, alguma coisa assim? Querido, isso aí só é enfim. O que que dá a entender? Ah, mas isso é bobagem da cabeça dela, a conversa sempre. O que que dá a entender é que você tá escondendo alguma coisa dela. E se ela fizer isso pra você, o que que você vai achar? Como que você vai lidar com isso? Então, não é legal, tem que... Ah, mas a minha esposa gosta de bibliotecar em tudo. Olha, eu dou meu celular pra Silmara, pra ela ver. Olha o que que eu tenho. Ela fica às vezes, ela gosta de ver, né? Eu pergunto assim, olha essa mensagem que mandaram pra mim. Aí eu vou pro banheiro, volto, ela tá... Mas a mensagem não acabou, ela falou, não, eu tô vendo outras coisas. Eu falei, pode ver, não tem problema nenhum. Por quê? Assim é bom. Não, não, não é que eu tenho que tá, fazer um relatório todo dia. Dar satisfação. Mas isso dá o quê? Dá liberdade pra pessoa saber que você confia nela e ela pode confiar em você. Então, você tem que sentar com ele e dizer assim, por favor, você confia em mim? Não começa acusando ele, ah, eu pego teu celular, não deixa, você chega tarde, não. Você confia em mim? Por que que você tá me perguntando isso? Não, você confia em mim? Eu confio em você. Ó, você quer ver meu celular? A hora que você quiser, a senha é essa, aliás, tá aberto pra você. Mas uma coisa eu vou te dizer, eu acho que você não confia. Você, de agora, eu disse pra ele. Mas por quê? É porque você esconde as coisas, você não deixa... Ah, por que que você tem que ver meu celular? Eu falei assim, não, aliás, a gente, é, nós somos um, somos casados, então. Agora eu vou te dizer, o outro lado, quem tá com o celular bloqueado, não viva por aí. Isso não vai fazer bem pra você, muito menos pro outro, ou pra outra. E é bom a gente conviver em paz e confiar nas pessoas, porque na hora que a coisa apertar, amigão, quem vai tá do teu lado é quem você confia, e quem pode confiar em você. Obrigada, pastor. Privilégio. Você quer participar? Escreva aqui nos comentários o que que você achou desse vídeo, dá sua sugestão, fala alguma coisa aí, se você tem alguma história pra compartilhar também, tá? Ou até alguma coisa que a gente precisa melhorar, né? Sim, alguma coisa que a gente precisa melhorar, sua sugestão, né? Se não gostou, fala também, a gente quer saber, né, pastor? É isso aí. Então, se inscreva no nosso canal. Vamos ficar por aqui, então? Vamos lá. Então, tchau. Fica com Deus, um abraço. Tchau, tchau.